Olá, eu sou o professor Luz Cláudio e trago para vocês mais uma aula sobre temas da visão. Hoje falaremos sobre ambliopia, o que é suas causas e prevenção. Tenha uma boa aula. O que é ambliopia? Em condições normais, ambos os olhos se desenvolvem durante o período crítico do desenvolvimento, ou período de plasticidade neuronal. Nesta condição, ambos os olhos recebem uma imagem nítida, que é capaz depois de se fundir em uma única imagem. Uma das causas de ambliopia é a nisometropia, onde um olho pode ser menor do que o olho normal, gerando hipermetropia. Desta forma, a imagem fica turva ou borrada, e assim se desenvolve o olho diante desta condição. Um se desenvolve normalmente, que é no caso o olho direito, enquanto que o olho esquerdo não se desenvolve ou não apresentará uma acuidade visual igual ao olho normal. Do mesmo modo, na miopia, ou um olho maior do que o olho normal, a imagem é borrada também, e desta forma, o olho aprende que esta imagem é anormal. O olho ambliope se desenvolve diante de uma imagem borrada, enquanto que o olho normal aprende ou se desenvolve diante de uma imagem nítida. O período crítico de desenvolvimento do córtex visual primário se dá logo após o nascimento e reduz ao longo dos anos, tendo uma fase bastante ativa nos primeiros anos de vida. Portanto, a idade adequada ou ideal para se realizar o diagnóstico é o mais precoce possível, diante de respostas reduzidas ou nenhuma ao tratamento após uma determinada idade. A plasticidade cerebral refere-se à capacidade das conexões sinápticas de adaptar sua função e estrutura em resposta à experiência, incluindo mudanças ambientais, privação sensorial e lesões. A plasticidade é uma propriedade distinta, mas não exclusiva do sistema nervoso em desenvolvimento. Desta forma, ao iniciar o tratamento o mais precoce possível e fornecer a um dos olhos a condição óptica adequada para que a imagem chegue nítida ou se desenvolva nítida durante esse período, coloca este olho em condições de igualdade com o olho normal. Da mesma forma, na hipermetropia ou no olho mais hipermétrope, você fornecendo uma imagem mais nítida, este olho tende a aprender e se desenvolver diante de uma imagem nítida. O tratamento muitas vezes envolve a oclusão do olho normal para que privilegie o desenvolvimento e o aprendizado daquele olho que desenvolveu a ambliopia. O estrabismo também é causa de ambliopia, diante da resposta adaptativa do sistema nervoso central ao desvio ocular. O estrabismo provoca duas aberrações da visão binocular, a confusão e a diplopia. A primeira tem relação com objetos localizados no espaço. O olho desviado recebe uma imagem diferente da do olho fixador. Neste caso, o olho direito permanece fixando o smartphone, enquanto o olho desviado vai receber a imagem de outro objeto localizado no espaço. Isso é conhecido como confusão. O olho desviado também pode receber a mesma imagem percebida pelo olho direito, mas numa região da retina, diferente da retina do olho fixador, provocando a formação de uma segunda imagem ou dupla. A resposta do sistema nervoso, neste caso, será de suprimir a imagem que chega neste olho, até que sua capacidade visual se reduza drasticamente. O tratamento oclusivo deverá ser iniciado assim que se diagnostique o estrabismo e afastado outras doenças oculares que possam provocar estrabismo. A oclusão obriga o olho desviado a fixar com a mesma região da retina, a fóvea, usada pelo olho direito. Privação Presença de uma alteração que impeça a entrada de luz no olho afetado, iniciando rapidamente a ambliopia. Opacidades corneanas, catarata congênita bilateral ou unilateral e aptose palpebral, são causas de ambliopia por privação. Prevenção Conhecendo os fatores de risco para o desenvolvimento da ambliopia, é recomendado exames nos primeiros anos de vida, como o já consagrado teste do olhinho, ou exames realizados pelo oftalmologista nos casos de histórico familiar de estrabismo ou pais que usam óculos. Suspeita-se de estrabismo quando a criança aparenta ter um desvio ou diante de um torcicolo com inclinação de cabeça, por exemplo, ou outras posições viciosas de cabeça. Histórico de prematuridade Anormalidades neurológicas Doenças crônicas e síndromes Também é necessário uma avaliação. Finalmente, nos casos de pasmílpes, hipermétropes ou até com astigmatismo, necessitam que seus filhos também tenham uma consulta especializada. Recordamos que essas alterações são silenciosas e não provocam queixas em crianças pequenas. E assim, precisamos ter atenção no histórico familiar e comportamento da criança. Em todos os casos, consulte um oftalmologista. Deixe um like, inscreva-se no canal e obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.